Você já ouviu falar da Galícia? Não? Então vem comigo que eu vou te contar tudo sobre a região noroeste da Espanha. E a região da Galícia é composta por quatro províncias. A Corunha, Lugo, Pontevedra e Orense. Apesar do idioma oficial ser o espanhol, aqui eles falam galego, que é uma espécie de mistura de português com espanhol. Inclusive, a Amandinha aqui entende quase tudo do galego, gente. Eu confesso que é muito mais fácil entender galego do que espanhol. Esse vídeo vai ser recheado de amandica. Então já se inscreve no canal, ativa a notificação, deixa o like no vídeo pra você não perder nenhuma amandica minha, hein? E se você gosta de peixes, mariscos frescos, já se prepara. Porque na Galícia eles são famosos por conta do polvo, por conta do mexilhão, da hoxa, da vieira, do percebes. Durante esse vídeo eu vou contar tudo pra vocês sobre essas delícias aqui. E vamos começar por Santiago de Compostela. Eu tô aqui na capital da Galícia. A cidade foi fundada no século IX. E desde então, ela vem aí sendo frequentada pelos peregrinos, que fazem uma caminhada, que passa por diversas regiões. E o ponto final é aqui, na Catedral de Santiago de Compostela. Cerca de 300 mil peregrinos anualmente passam por aqui. E a Amandinha vai dar um rolê pra mostrar um pouquinho pra vocês de como é essa cidade tão encantadora, tão histórica, tão importante pra Espanha. E Santiago de Compostela é tão importante, não só culturalmente e religiosamente, como a cidade, ela foi federada patrimônio nacional da Unesco em 1985. E por aqui vivem mais ou menos 95 mil pessoas. O que não falta aqui em Santiago de Compostela são lembrancinhas. Olha, essa aqui é uma pedra que tem por aqui, que é muito famosa. E tem a figa pra tirar ali o mal-olhado, né? A mãozinha. E a clássica concha. A concha você encontra por todos os lugares de Santiago de Compostela. Olha, vamos entrar na Catedral de Santiago de Compostela. Catedral de Santiago de Compostela. Gente, aqui em cima tem um bota-fumeiro que eles chamam, que é basicamente aquele negócio de incenso gigante, sabe? Ele tá em reforma agora, só que fica aqui em cima. É o maior do mundo, inclusive. Só uma observação. Aqui é o ponto final da peregrinação. Então você vai ver muita gente que tem muita fé envolvida. A galera que caminha aí por tempos diferentes, porque tem várias rotas que você pode fazer. Só que basicamente eles chegam aqui e vão naquele altar onde tem o Santiago de Compostela, a imagem do santo. e eles dão um abracinho nele, assim, passam perto, né? Não é um abraço, assim, mas chegam bem perto. E aqui tá muito cheio, muita gente parada, sentadinha, rezando. É um lugar de muita fé, sabe? Muito bonito mesmo. Olha, essa aqui é a porta santa que a gente viu pelo lado de fora. Todo ano, em que o dia 25 de julho cai no domingo, essa porta aqui é aberta. Se não cair, ela não abre. Ou quando o Papa fala pra abrir. Quando vai ser a próxima vez que vai abrir? O ano 27. 2027? 2027. E tem que estar pronta, né? Pra vir aqui. E faz muita fila, fica lotado, né? Sim, no exterior está lotado sempre. É uma fila longa, longa. Há também momentos do dia. A época do almoço, que na Espanha é de duas a quatro, é quando tem menos pessoas fazendo fila. Jesus predica, ele vira um dos apóstolos. Veio predicar na Espanha, onde Nosso Senhor apareceu sobre uma coluna, que nós chamamos de Pilar, para consolá-lo. Ele voltou à Terra Santa, onde é decapitado, e os discípulos trouxeram a sua cabeça e o seu corpo. Foi decapitado. Santiago. Santiago, sim, foi decapitado. E depois, a última cena é o descobrimento, porque sempre se diz que o culto era local, é apenas uma comunidade cristã pequena, nesta área, e quando os muçulmanos conquistaram a península, as relíquias são escondidas. E no ano 870, uma estrela apontava todas as noites para um local, e um ermitão deu aviso ao bispo que fez a descoberta. A cidade é Santiago, de Sante Iaco, de Acor, de Jacobi, de Compostela, Campos Stelae, que no latim é o campo das estrelas, estrelas que apontavam onde estava escondido o corpo. E daquela, dessa época, do ano 830 até hoje, sempre houve peregrinos caminhando, fazendo peregrinação a Santiago. Obviamente, com momentos de esplendor, momentos de decadência, mas 1100 anos de peregrinação. Uma observação importante. O Santiago de Compostela, ele foi decapitado no ano 44 d.C. E a peregrinação começou só depois de 800 d.C. Teve um tempo, porque eles esconderam o corpo e a cabeça, e só foi encontrada depois. Aquele negócio da estrela, aquela estrela que a gente mostrou lá, que simboliza isso, então. E na porta tem toda a história contada. Chove, a gente se perde. Olha, é muita informação. Eu tô tentando ajudar e passar pra vocês o máximo possível, mas assim, eu tô aqui, ó, na luta, hein? Sem mala, porque minha mala não chegou. Ai, meu Deus, vamos. Nossa, que linda essa praça. Essa é a principal, o fachado. É, essa é a principal. Caraca, é linda desse lado. É muito bonita. É linda, minha amiga, mas aqui é um babá. É porque é a praça toda, né? Olha que lindo, gente, por todos os lados. A gente chove, mas não vai parar a gente. Essa chuva não vai parar. Seguimos. Agora, olha onde a gente tá indo. A gente tá subindo no telhado. Subindo no telhado com essa chuva, mas a gente vai, porque a gente tá aqui pelo conteúdo, pra fazer você brilhar. Quando você vier pra Santiago de Compostela, você vai tá preparado. Entendeu? Porque esse aqui, ó, pegou essas amandicas tudo. Estevam dica. A Estevam dica. Até porque é bem cheio, né? A gente tá muito cheio. Gente, esse aqui é um lugar que, assim, agora não é alta temporada. Tá chovendo, está entupido de gente. Verdade. Você fazer uma foto na igreja, assim, é uma batalha. Eu nem fiz. Mas vamos subir, vamos pro telhado. Vamos pro telhado. Aqui, gente, tem audio guide. Ó, fone de ouvido. Cheguei. Olha que legal. E é bonito, sabe? O telhado. Eu tô completamente descabelada, molhada, ensopada. Preciso sair daqui direto com o resfenol, o tilenol, entendeu? Mas a gente segue. É muito legal. Eu nem conhecia esse tour, na verdade. Eu vim aqui há 11 anos atrás. Não sei se na época tava aberto o telhado, mas é muito bonito. Muito mesmo. E a vista também, ó. Dá pra ver tudo aqui do alto. Olha aqui. A minha câmera nem foca mais. Olha isso aqui. Agora a gente vai subir no telhado. Talhado não. Na torre. Calma aí. Eita. Quando você pensa que acabou, chegamos aqui, ó. Na torre. E, ó, a nota mandica. A vista dura uma hora e os 12 euros tá incluído tanto o telhado quanto a subida aqui no... na torre, né? Esse aqui é um mercado de abastos, que é abastecimento. É um mercado público, né? E tem o tradicional que a gente já conhece. Tem peixe, frutos do mar, frutas, queijos. A gente vê agora o bacalhau ali e eu me liguei que aqui é uma região que fica muito próxima do norte de Portugal, né? que você vai ver que você vai ver muita influência tanto dos espanhóis nos portugueses quanto dos portugueses nos espanhóis e você vê muito bacalhau aqui, sabe? Vieira, que é uma coisa que eu comia muito em Portugal. Eu morei no norte de Portugal, eu morei em Braga. Vocês sabiam disso? Não sei se eu já contei aqui no canal. Acho que já contei. Mas, enfim, tô dando uma voltinha por aqui pelo mercado. Também é uma parte bem histórica, assim, o prédio. É tudo histórico também. Vamos ver o preço aqui das coisas, olha. É bacalhau, ó. R$22,79. Caraca, ó o pedação do bacalhau. Que bacalhauzão bonito. Olha aqui. R$20,00 o quilo. Quanto não tá no Brasil, gente? Não faço ideia. Esse queijo parece uma coxinha. Tem restaurantes aqui dentro do mercado também, ó. A mãe dica pra vocês comerem. Parece bem gostosinho, hein? Hora do almoço e eu me sinto pronta, viu? Nossa, que lindo aqui o restaurante. Croqueta de polvo. Você aceitou a mentira? Croquete de ramon, que é o presunto aqui, né? Camarões. Graças. Eu sou completamente apaixonada por Vieiras. Gente, isso aqui pra mim é amor. E olha o que tá aqui, bacalhauzinho. Né Natal, vamos comer bacalhau. Até rimou. Quando você acha que acabou, chegou mais um prato. Isso aqui é a bochecha do porco. Meu Deus. E pra fechar um cabre brûlê congelado de frutos e turon rosto, que são frutas vermelhas. Nossa, tá com uma cara boa. O Paso da Oca fica localizado na província de Acorunha. E ele é frequentemente chamado de Versalhes Galego. Nossa, que lindo aqui, olha. Olha só os lirios ali, olha. Que lindinho. Meu Deus. Tá cheio de lama. Oi. Nossa galeria aqui é bem verdinha. Vocês estão ouvindo o som dos passarinhos? Sério, muita tranquilidade, muita paz aqui. É um lugar bem gostoso pra você sentar, ler o livro, sabe assim? Relaxar. Coisas de filme. Sabe? Um bosque encantado. Um jardim. Tipo isso, tipo jardim secreto. Bem bonito. Gostei bastante. Precisa seis euros a entrada, viu? Já anota a mão em dica. Uau, gente. Olha. Tem um laguinho. Com uma ponte. Olha o céu. Quero melhorar um pouco, hein? Tô sentindo. O sol chegou, meu povo. E temos uma boa notícia. O pôr do sol hoje vai acontecer só às 9h47 da noite. Tem noção? Vai ter muito tempo pra gente curtir esse solzinho. Aproveitar. Ai, que delícia. Não que tivesse ruim antes, né? Mas agora tá menos bucólico. O vídeo vai ficar mais feliz. Olha esse puxador da porta em forma de vieira da concha. É o símbolo de Santiago da Compostela. Só que, na verdade, se Santiago da Compostela é um campo estrelado, por que o símbolo é uma concha e não uma estrela? Porque a concha é o símbolo do renascimento espiritual. Vieira é do latim venera, que significa concha de Vênus. Está a palavra venerar, que é render culto. Então, quando o bebê é batizado, o padre pega água à venta com a concha. O que é batizado nasce uma nova vida como cristão. A concha é o símbolo de alguém que está a começar uma nova vida. Como no quadro de Botticelli, o nascimento de Vênus, que uma Vênus loira sai de uma enorme concha de vieira. Muito bem. Chegamos agora em mais um passo, que seria um palácio, a tradução, e aqui já tem uma estética bem diferente do outro que a gente estava antes. Estamos no Passeio das Oliveiras, que está mesmo cá detrás, que são centenárias. E elas dão azeitona ainda? Não, não, não. Antigamente era para isso, era para a produção de óleo, de azeite, mas apenas ficam duas. Foram abandonadas. Agora é ilustrativo. Agora o que fazem é como uma galeria, tentam dar a forma de galeria simplesmente para tirar foto, para gostar, para desfrutar. Não tem azeitona. Não tem mais azeitona, não. Tá bom. Olha quem veio dar oi para a gente, um caramelo. Oi! É uma mozinha. Oi! Oh! O que das plantas fica louca? Este Passeio que remonta ao século XVI é especialmente famoso por seus exuberantes jardins históricos, que são considerados um dos mais belos da Espanha. Nossa, aqui tem uma vibe mais trilha, sabe? E dentro do Passeio você encontra cerca de cinco trilhas que você pode fazer caminhadas leves, sabe? Mas cercadas de muita natureza. Já acabei de descobrir que em galego, que é uma variante aí do espanhol, eles falam que café da manhã é almuerzo. O nosso almoço em português é chanta. Olha que louco. E a janta seria cea em galego. Olha que trava língua mental. Voltei aqui para a tela e uma pausa. Minha mala não chegou. Minha mala foi extraviada. Assim, extraviada não, mas não chegou, está atrasada. e aí eu tive que comprar a calcinha em meia porque, né, não tem como. Aí, gente, a calcinha que eu comprei. Sério mesmo. Olha isso aqui. Sério. Eu vou botar na cama aqui para vocês verem. Olha isso aqui. Isso aqui é a frente. Olha a parte de trás da calcinha. Gente, eu espero que isso caiba em mim. Isso é verdade. Porque aqui nas laterais, né? Porque olha isso. Parece um short de tão grande. Eu paguei 1,50 euros nela. Eu tive que comprar, né? Estava barata. E eu comprei também, ó, três pares de meia por 4,50. Olha essa aqui. Gente, mas uma fralda. Meu Deus. E a meia também comprei, ó. Três pares por 4,50 numa lojinha. Aqui, ó. Hoje eu vou jantar nesse restaurante aqui, olha só. Diego, como é que fala esse prato? É, são bolinhos com grelo. Com grelo? Sim. É uma verdura. Grelo? Grelo. Olha o que é o grelo. Ah! Gostei, hein, gente? O grelo tá aprovado. Vamos falar um pouquinho sobre a gastronomia aqui da região da Galícia? Por aqui você encontra muitos frutos do mar. Então, se você gosta de vieira, se você gosta de marisco, se você gosta de... Percebes? Percebes? Percebes. Percebes. Percebes? Você vai encontrar muitos pratos aqui nessa região que você precisa provar. Além disso, você também tem peixes, a culinária. Eu tô achando impressionante. De verdade, eu não esperava. Eu não conhecia muito também da região. Então, eu tô gostando bastante. Até pela proximidade com Portugal, né? Porque Portugal, pra mim, é a minha cozinha favorita depois do Brasil. O colpo que nós traímos da Costa da Morte, do norte de Galícia, o que nós fazemos... Costa da Morte? Costa da Morte. Sim, Finister. O que fazemos é coce-lo em alga durante 15 minutos, mas depois terminamos na igreja, ok? Outros 5 minutos, buscando um pouco esse toque bem douradinho, bem torrado, ok? Pra que quede crocante, mas que quede tendro por dentro, ok? Bem suavinho. Isso, acompanhámos-lo de uma batata cozida com um pouquinho de salsa, de molho de verduras e depois terminamos com este óleo com um pouquinho de páprica, ok? Por isso é vermelho. Eu simplesmente não tenho palavras pra esse povo. Ele está crocante por fora e gostoso por dentro, no ponto. ah, ah, ah. E aí, tá bom? Eu tô aqui agora na catedral de noite e tem uma história um tanto quanto interessante pra vocês de um peregrino que se apaixonou por uma freira. Acabou sendo enforcado, a freira foi, né, internada no convento de novo, só que ele virou um fantasma! Uh! E a sombra do peregrino enforcado, namorado da freira do convento, aparece todas as noites contra a coluna da catedral de Santiago. Onde se hospedar em Santiago de Compostela? A gente optou em ficar no Caris Hoteles, que é esse hotel aqui. Ele fica bem no centro de tudo, eu tô falando com vocês aqui, tá passando a galera ali da peregrinação, ó, com um mochilão caminhando, fica bem pertinho da catedral de Santiago de Compostela, que é o ponto final da peregrinação. Aqui tem vários restaurantes, tem lojinhas próximas, eu gostei bastante, achei muito confortável, é um hotel pequeno, assim, gostosinho de ficar, sabe? Meu quartinho aqui em Santiago de Compostela. Olha, temos um recebidinho aqui da Galícia. O que que tem aqui, será? Ai, deixa eu ver. Tem um guarda-chuva! Amei! Guarda-chuva! Tem um bucketzinho muito fofo e ele é forradinho, ó, pra aquecer. Que delícia! O que mais? Eu acho que é uma capinha de chuva. humm... Isso aqui é bacalhau. Ó, bacalhau. Esse daqui é o quê? Vieira. Hum! E esse aqui é o quê? Ó, formação nutricional. Esse aqui é peixe. Sardinha. Ai, que delícia! Eu quero comer já! Que legal! Nunca tinha visto. Olha que embalagem linda! Já conheciam isso? Amei! Voltando pro tour do quarto, temos aqui, ó, esse armariozinho. Aqui tem a mesa com cofre. Aqui tem a mandinha. O quarto é uma gracinha. Tem essa poltrona. E olha só a cama. com a concha de Santiago de Compostela bem ali. E é super cheiroso. Pena que não tem cheiro. Porque, olha, tá muito cheiroso esse quarto. E é uma suítezinha com o banheiro do jeito que eu gosto. Com o quê? Com aquele chuveirão. Sério, eu odeio quando vou pra Europa e o banheiro não tem esse chuveirão. Eu amo banhão assim, sabe? Tipo, ah! Aquele chuveirinho que tem que ir que vai segurando. Ai, não! Eu gosto de chuveirão assim, ó. No teto. Amei! Temos amenidades também. Secador de cabelo. Ó, cafezinho da manhã. Importante. Frutinhas aqui pra vocês. Iogurte. É... Alguns bolinhos aqui. Esse bolinho tem uma cara boa, hein? A tarte de Santiago. É uma... Tarta de almôndega, né? Ó. Tem suquinhos naturais ali. Croissant. Queijo. Esse aqui é o da teta, ó. Que a gente viu no mercado. Esse aqui, ó. Ramon, ó. Tem que ter o ramonzinho. E aqui, ó. O vinho. Tcharam! E bacon. Olha, essa é a cruz mais antiga da Galícia. Tem uma cidade chamada Melide, que a gente acabou de passar agora. Inclusive, muitos peregrinos passam por ela também. Que é a famosa por conta do polvo. Das pulperias. O lugar onde você come o polvo. E uma outra curiosidade também é que no caminho aqui de Santiago de Compostela, o restaurante eles fazem de comendo do dia. Que são pratos especiais. Alguns pratos mais econômicos também. E muitos peregrinos vão parando e vão conhecendo a gastronomia local, comendo, enfim. É bem legal. E você pode fazer o trajeto de Santiago de Compostela a pé e também de bicicleta. É que o mínimo exigido para pegar o certificado caminhando são 100 quilômetros. E de bicicleta é 200 quilômetros. Mas é qualquer um dos caminhos. Caminho francês, caminho português, caminho da prata, primitivo, caminho inglês. E você pega o certificado sempre do Santiago de Compostela. Sim. Tem um local que chamamos oficina de peregrinos, o escritório dos peregrinos. Lá mostra os carimbos. Nos carimbos normalmente tem a data escrita embaixo do carimbo. Comprova que está correto. Não comprova muito, sustentivamente. Eles consideram que a pessoa peregrina ou peregrina é honesta. A palavra para... Este é o rio. O rio Minho. Olha que mão do Niedo, gente. Chegamos agora e já vejo as conchinhas de Santiago de Compostela. Gente, até o bueiro tem formato de conchinha. Que bonitinho. E a chuva segue aqui, hein. E uma visita obrigatória aqui em Mão Donido. É na Catedral Santa Maria. Ela foi declarada Patrimônio Nacional em 1902. E ela tem uma mistura da criatura barroca, gótica. O altar dela é bem bonito também. E uma coisa que eu vou dizer é que toda vez que você vai numa igreja nova, você pode fazer um pedido. E eu estou aproveitando muito essa viagem para fazer vários pedidos. Vocês acreditam nisso? Eu super acredito. Super fácil. E olha, o órgão aqui, ó. Tem um aqui e tem outro ali. E se você reparar bem, a trompeta, ela é horizontal. Que é uma característica muito forte aqui em Portugal e na Espanha. Então, quase todas as igrejas de você catedrar, você vai encontrar o órgão assim, ó. Que é diferente. Inclusive, eles falam que é feito dessa forma na horizontal porque suja menos. Então, parece ter uma duração maior. Ó. A mãe dizia que é a curiosidade para vocês. Esse aqui é o São Lourenço, que é o padroeiro dos cozinheiros porque ele morreu grelhado. Gente, que jeito horrível de falecer, né? Grelhado. Esse aqui é Santiago. Você consegue identificar ele pelo cajado, pelas roupas de peregrino. E ali em cima, vocês vão ver que ele está sempre acompanhado de uma concha, né? Que é a concha que, inclusive, está por todos os lados e sendo o caminho de Santiago de Compostela. Lembrando que Santiago é padroeiro da Galícia e da Espanha, ó. Desse lado tem Santiago e desse outro lado aqui tem São Roque, que é padroeiro dos médicos. Gente, e esses sapatinhos aqui? Do nada. Vários sapatinhos do século XVIII. Gente, que pezinho e piquititinho com esse aqui. Amém. Aqui na Catedral tem também um museu da Diocese com vários itens aqui. Olha lá quem vem virando a esquina, vem Diego com toda alegria festejando. Eu estou adorando fazer essa visita guiada, Diego. Porque é tão diferente você conhecer a igreja com alguém que sabe, com alguém que te explica a história por trás. Muito importante o seu trabalho. Parabéns. Obrigado. Conto muita mentira. É uma torta que se chama torta de montonhedo, que é muito típica daqui. É de quê? Cabelo de anjo, biscoito, amêndoas, sei o que mais. Nossa, cabelinho de anjo, biscoito, amêndoas e tudo que há de melhor. Vamos provar. Vamos provar. Olha, essa aqui é a torta de montonhedo que a gente comeu agora. E olha que bonitinha. E tem também torta de tarta de Santiago. Tem de Santiago, de montonhedo. Do nada. Olha essa maquininha. De milho, jujuba, azeitona. Olha isso. Segunda parada de hoje, Rimlo. Chegamos agora nesse lugar aqui, mas por um motivo especial. Viemos almoçar. E parece que a gente vai comer tipo uma lagosta daqui. Olha, desculpa interromper essa programação, mas motorhome. Tem muitos motorhomes por aqui. Bem legal. Mas enfim, voltando. A praia a gente vai comer um negócio bem especial, bem típico daqui. Tô ansiosa porque a mandinha prefere viajar, mas a mandinha prefere comer também. Estamos chegando no nosso restaurante, a Mirandia. E aqui embaixo, na chiturruta das praias. É isso mesmo? Estamos perto do mar, hein? Estamos chegando perto do mar. Literalmente lá perto da praia que eu falei pra vocês que tinha lá praia. Olha, é tipo um canal, ó, com a entrada do mar. Ó, gente, mas não se empolga não. Porque já me falaram que a água aqui é gelada. É gelada. Não importa se é inverno, se é verão, se é outono, se é primavera, a água tá sempre geladinha. Então essa mesinha do grupo tá ali. Vamos começar, claro, aqui, né, gente? Aqui que ela quer um vinhozinho. Quer um vinhozinho. Tá, vou botar um pouquinho pra mim. Cadê o tintim? Cadê o tintim? Olha isso aqui, gente, almôndega de lula. Como assim? Já tinha visto? Não, nunca vi. Almôndega de lula. Aqui é a sardinha com requeijão e torrada. Vai, conta pra gente. Bom? Diferente, né? Azeitona. Olha! Tá vendo que tem um arrozinho ali, ó? Isso aqui é um arroz lavagante. É uma espécie de lagosta. Lagosta? Ah! Olha aqui a carninha, ó, tá vendo? Aqui dentro, ó. Cremolinho, sabe? Olha aqui a lavagante. Coitada, ela virou isso aqui. Você pensa que acabou, olha isso aqui. Meu Deus, meu Deus. Vai me gostar. É uma torta de queijo com sorvete de doce de leite. Seguimos. É, olha quanto motorhome tem aqui. Achamos o estacionamento. Inclusive, se você não assistiu a minha viagem de campervan, que não foi nem motorhome, foi campervan, na Nova Zelândia. Vou deixar pra vocês o link aqui em cima, que foi uma viagem super especial, de verdade. Até hoje eu não superei. Vamos lá embaixo, é isso mesmo? A mara tá bem baixinha, tem horário pra você fazer esse passeio, tá? Tem que ficar de olho nisso. Eu acho que a gente vai descer, ó. O Diego tá lá embaixo na escada. Vamos! Chegamos aqui na Praia das Catedrais, que é um nome, assim, turístico pra uma praia chamada Algas Santas, que fica em Ribadeu, na província de Lugo. E tem horário, tá? Pra você visitar. É importante você ver a hora da maré, pra ela tá bem baixinha, e você conseguir caminhar aqui entre as catedrais. É muito lindo. Eu tô realmente impressionada. Imagina em dia de sol. Que lindo, marzão azul. Ai, eu quero voltar. É o quê? A água tá boa? Zero grados. Zero grados. Nem fria, nem quente. Zero graus. Zero graus. Zero grau, nem quente. Chegamos aqui agora na fábrica de cerâmica Sargadeos, que é uma das cerâmicas mais reconhecidas da Espanha. Você vai ver que ela tem várias estampas azuis no fundo branco. Hoje a fábrica tá fechada, infelizmente, mas a loja não tá, e a gente vai lá dar uma olhada. Vamos ver os preços agora, na hora da verdade. Aqui, ó. Mas, que aí, gente? 1.615 euros? Tá certo isso? Tá certo isso? Amiga, tá. Pra sua casa nova, amigo. Isso aqui é qualidade, isso aqui, ó, a elegância, isso aqui é exaltação. Imagina você tomando o seu cafezinho de manhã com isso aqui, ó. Isso aqui é execurica. É um execurica, né? Da cerâmica. Mas é com louça, não tem nem outra coisa. Mas é com louça. Você comendo aqui, ó, seu ovinho mexido nesse pratinho, até seca a proteína. Eu nem queria lavar o prato com medo de quebrar. Deus me livre. Olha a estrutura de Fernando Pessoa. Aqui tem várias referências também, e são coisas mais baratas, né? Comparando com os pratos, com as louças. Por exemplo, aqui, ó, são vários pontos turísticos que a gente vai visitar, alguns a gente não vai e tal. Aquele é o farol, por exemplo, que é o farol mais antigo da Europa, em funcionamento, né? E aí, aqui, ó, 53 euros, 68 euros. Aqui tá um pouquinho mais acessível, né? Comprando com as louças. Essa parede aqui é a parede que eu mais gostei, gente. São várias coisas que eles chamam de pieças defensivas. Tem aqui, ó, a figa, que protege contra o mal-olhado. São todas como se fossem amuletos de proteção. E vamos começar a de tour pelo meu quarto, que é muito bonitão. Olha! São duas camas de solteiro. Ó, tem esse espaço aqui que é o armário, onde eu coloquei minha mochila, o casaquinho e tal. Aqui, imagino que seja um edredom extra, porque tem feito bastante frio. Temos aqui o banheiro, banhericho. Deixa eu ligar as luzes pra gente ver direitinho. Ó, tem banheira aqui no quarto. Pra dar uma relaxada, né? E eu vi que tem uma varanda ali, ó. Tem um varandão que eu estou curiosa pra saber. Vamos ali conhecer essa varanda. Não. Que isso? Ali é a praia? Eu não acredito nisso, não. É a praia. Ah, não. Calma, gente. Que varanda linda. Vamos dar uma olhada. Olha que delícia. Tem essa mesinha aqui fora. E uma razaú. Gente, eu não aguento mais usar essa roupa preta aqui, entendeu? Porque são as minhas segundas peles, porque eu só tinha isso de muda de roupa. Então agora, olha, eu fiz compras. Inclusive, vou pedir reembolso pra companhia aérea e pro meu seguro viagem, porque, né, comprei algumas peças, comprei blusa, tá vendo? De mão comprida, tudo colorido, porque eu não aguento mais usar preto. Olha que lindo esse casaco. Um tricôzinho lindo. Essa blusa e uma calça jeans. Foi o que eu consegui comprar. Eu tô cheia de olheira, porque eu não tenho um corretivo, eu não tenho nada, tudo na minha mala. Mas pelo menos minhas roupas coloridas eu já tenho. E a partir de agora, vocês vão me ver colorida nesse vlog. O Hotel Ego, ele fica em Bibeiro. A gente vai dormir aqui hoje e amanhã seguimos para a Corunha. Aqui do lado tem o restaurante Nito, que é onde a gente vai jantar também. Então já confere aí. Vamos seguir com mais gostosuras, porque uma coisa que eu estou impressionada aqui é a comida. Olha, aquele arroz ali com aquele tipo de lagosta hoje no almoço, tava muito bom. Será que o jantar também vai ser assim? Continue assistindo para saber mais. E aproveita, já deixa seu like se você está gostando do vídeo, já se inscreve no canal, entendeu? Para ajudar a sua blogueira, porque tem muita mandica boa vindo por aí. Agora são 8h20 e agora vai estar o tempo ainda. Está super claro. Eu nunca sei me acostumar com isso não. Esse negócio de escurecer tarde na Europa eu acho muito loucura. O dia rende para sempre. Parece que você fez 35 dias em um dia. Olha, esse aqui é a entrada do hotel e aqui, já é o restaurante. Ali do lado. Olha esse vinho que lindinho. Parece feito à mão, olha. Edição especial. Olha. Olha, gente, uma empanada de atum. Vai lá para aquele shopping. Esse aqui é o polvo a galega. A diferença dele para o polvo a feira é que ele tem batata. Então, se você encontrar um polvo por aqui que não tem a batata, polvo a feira. Polvo com batata, polvo a galega. Estamos aqui no busão. Vamos para a Corunha. Do nada, a gente fez a curva e o tempo virou. Chuva, clima de inverno. Caraca, que loucura. Estava só 5 minutos atrás. Tomara que melhore de novo, hein? Olha esses prédios branquinhos. Todo tem vidro. De onde estamos? Esta é a praça de Maria Pita. Estamos mesmo diante da Câmara Municipal onde o prefeito mora. Na Maria Pita temos uma mulher no século XVI que avistou a cidade de uma invasão do senhor Francis Drake. Conhecida como a cidade dos cristais. Porque quando os marinheiros chegavam, os vidros refletiam o sol e eles falaram que pareciam cristais. Quando o seu homem morreu defendendo a cidade frente aos piratas ingleses na época do Francis Drake ele tomou ela tomou as armas do esposo e defendeu as muralhas da cidade. E até hoje temos este monumento que lembra a heroína tem um fogo imorrente que hoje morreu porque não está trabalhando, está chovendo. Mas na teoria imorrente é umas flores com as bandeiras galega e espanhola lembrando a heroína, a memória da heroína. E ela defendeu contra os piratas ingleses? Sim. Eram dirigidos pelo pirata Francis Drake que é muito conhecido. Brabíssimo. E ela ganhou? Ela venceu? Ela venceu com certeza. Moderada power ali, ó. E uma curiosidade, aqui em Corunha começa o caminho inglês. Você pega de barco, você vem de barco até aqui e começa a sua caminhada. Só que da Corunha até a capital de Santo Águas de Compostela só tem 80 quilômetros. E eu falei pra vocês que pra você ter o certificado de que você fez, a caminhada e tal, você precisa fazer 100 quilômetros. Então como é que você resolve isso? Bom, se você quiser fazer esse caminho aqui, você tem que fazer mais 20 quilômetros adicionais ou na Irlanda ou na Inglaterra. Você faz lá, aí depois vem pra cá e faz o caminho partindo aqui de A Corunha. Tem também a opção de você ir pra Farol, Farol, que fica aqui perto. Que aí são 113 quilômetros e aí sim conta, porque, né, são mais de 100 quilômetros. Enfim, fica aí a curiosidade pra vocês que existe sim o caminho inglês e sai daqui. Esse aqui é o marco do caminho de Compostela, tá vendo? Ó, aqui em Corunha, 72 quilômetros. E agora a gente chegou aqui na Igreja de Santiago, que é o ponto de partida pra quem vai fazer o caminho inglês que eu acabei de explicar pra vocês. Vamos lá conhecer. E vocês podem ver que aqui é bem diferente da Catedral de Santiago de Compostela. Aqui é um estilo românico do século XII, que você vê muitas pedras, tem os vitrais aqui. Eu achei muito bonito, de verdade. Eu achei muito interessante que aqui eles têm a estátua de Santiago que o Diego falou que é muito parecida com a estátua que está na Catedral de Santiago de Compostela, que é o lugar de chegada. Então você tem aqui a saída e a chegada, ambas com Santiago. E lá tem aquela fila que as pessoas passam atrás do altar pra chegar perto da estátua, enfim, né? Esse momento. E aqui a estátua é bem parecida. E se você vem pra Corunha, você tem que visitar aqui, ó, o farol de Hércules, que é o farol romano mais antigo do mundo em funcionamento. São dois mil anos, meu povo. Tem noção? Tem um minuto de paz, gente. A sua blogueira não tem paz. Olha aqui. Eu estou dando tudo pra esse vlog. E, pelo amor de Deus, se inscreve no canal, deixa o like, que a humilhação aqui está sendo bastante. Pra subir no farol... Ué, quase que eu caí. Pra subir no farol, você tem que pagar. Eu não vou subir, não. Mas eu posso vir aqui nesse pátio que tem um super visual. Olha lá quem vem virando a esquina, vem Diego com toda alegria, festejando. Vamos lá. aqui para o sul é a Costa da Morte. Mas este é um espaço para aterragem de helicópteros que está decorado com os símbolos dos países celtos. Teve um pouco, a gente comeu, que eles falavam nos restaurantes. Eu vou falar mesmo assim, o vento não vai me calar. E veio da Costa da Morte, que começa daqui, a partir daqui até lá pra baixo. Por que tinha esse nome? porque antigamente quando chovia, quando não estava agitada, eles precisavam vir mais perto da costa. E aqui, precisamente, muitos barcos afundavam, eles batiam. Então o farol foi construído justamente para evitar esse tipo de acidente. A mandia também é cultura, meu povo. Olha a Torre do Milênio. Ela fica bem na frente da torre ali, na direção, está vendo? Curiosidade. Cheguei aqui agora num restaurante chamado Árbore de Veira. Além de ter um visual lindo para o mar, para a torre. Adivinha, gente? Aqui recebeu uma estrela Michelin. Eles têm esse conceito de cozinha aberta aqui. Na verdade, são três menus de degustação. A gente vai fazer hoje o menu semente com um snack, cinco pratos, duas sobremesas e o petit fou, petit fou no final. Olha, está vindo aqui bem na hora que eu estou falando. Acho que é um bom sinal. Olha, as entradinhas chegaram ali. Esse é um tempurá de mexilhão. Ele vem quentinho, então é recomendado comer logo com um molhinho de maracujá. Gente, olha isso. Agora chegou um baú com polvo à feira. Lembra que polvo à feira não tem batata, né? Chegou o primeiro prato. Ele vem pedra. Olha isso aqui, gente. É pedra. E temos o que aqui? Um creme de amêndoa com caviar de café e percebes. Olha aqui. E temos aqui, ó, uma lentilha com creme, espuma de bacalhau. Meu Deus. E o pão. Tem pão com o samente de girassol, cebola caramelizada. Não sei o que dizer. Esse aqui é o percebes. Eu nunca tinha ouvido falar, conheci aqui. E parece que é caríssimo. O gosto é mais forte, porém é muito gostoso. Esse aqui é um bombom de foie gras com marmelada de cereja. Esse rabinho ali é chocolate. Tem essa farofinha de manjericão e é o carro-chefe da casa. A raia com alho negro e manteiga de caviar. Meu Deus do céu. Inclusive, eu acabei de descobrir que é muito comum comer a raia aqui na Espanha. Eu nunca comi no Brasil, mas também no Brasil é um prato que se vende, né? Tem em restaurantes mais chiques. Então vamos provar a raia, né? Chegou mais um pratinho. É tipo um pãozinho recheado de frango, camarão e caramujo, gente. Olha. franguinho, tá vendo? Tipo um bolinho de frango. E agora chegou uma merluza com um molho que tem um repolhozinho, tá vendo? Primeiro a sobremesa check. Temos aqui, ó, um caramujo de maracujá com granizada de menta. Tem umas frutinhas vermelhas. Vamos provar. Atenção. Hum! É geladinho. Tipo uma raspadinha de menta. Que delícia. Nossa, muito bom. Nossa segunda sobremesa chegou e parece um mil folhas com creme de confeiteiro, assim, uma baunilhazinha. Olha os pontinhos da baunilha. Uuuuuh! Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Hum! Desmancha na boca, gente. Eu sei que o banheiro não faz parte do restaurante. Já sei, né? Mas olha isso aqui. É muito cheap. E aqui, olha aqui. No banheiro, olha. Tem toalhinha, tem sabonete. Olha aqui. Tem escova e pasta de dente. Vocês estão vendo? E fio dental. Eu vou pegar tudo. Quer dizer, eu vou usar. Eu vou usar tudo, hein? Eu vou usar. Vou pegar? Não, eu vou usar. Ó, tem uma colônia aqui, olha. Toalhinhas brancas. Eu achei tudo. É muito chique. Eu fui muito exaltada, cara. Hora de fazer umas comprinhas aqui em Acorunha, que foi o maior lugar que a gente veio até agora. E eu estou na frente apenas da primeira Zara do mundo. Sim, a primeira Zara foi aqui. A Zara é uma marca espanhola, não sei se vocês sabem. E essa aqui foi a primeira loja de todas. Já anota aí os precinhos, ó. Tem visita guiada, com experiência. Olha, gente, até o chão é de estrelinha. Nossa, que bonito aqui esse LED logo na entrada aqui, ó, do passe do tour. Agora vamos começar. Estamos atravessando um copo de cerveja, olha. Muito bom. Vocês conseguem ouvir o barulho da cerveja? Assim que você fala, eu vou ter aqui parte da história da cerveja, onde tudo começou. Lá, desde os homens das cavernas, aqui, ó, os paleolíticos superiores, até o nascimento do dono aqui, ó. Nossa, José Maria Rivera Coral, que é o fundador da Estrela Galícia. Nessa parte aqui, eles falam um pouquinho sobre a Galícia em si, sobre esporte, cultura, tradições. E aqui tem esse painel que é muito legal, olha que legal. você meio que entra assim, ó, tem várias imagens. Nessa sala aqui, a gente vai conhecer um pouquinho da história da Estrela Galícia, que é uma cervejaria que é familiar até hoje. Aqui eles falam de várias gerações da família, e explicar um pouquinho, né, sobre a evolução, a construção das fábricas. É muito legal, assim, perceber que é uma coisa muito daqui e permanece sendo aqui. Esse aqui, ó, é o Embalse de Abegondo, que é um rio que tem aqui na Corunha e a água é muito importante quando a gente fala sobre fabricação de cerveja, né? E eles têm fábrica aqui e eles abriam uma fábrica no Brasil e parece que eles procuraram um lugar que tivesse um rio com as propriedades bem parecidas com essa daqui. só queria compartilhar essa curiosidade com vocês, porque se você não sabe, a água é muito importante na produção de qualquer bebida. Ela queria falar um pouquinho sobre o lúpulo que eles usam na cerveja. Olha, parece um tipo de ração. Aqui você pode colocar a mão e experimentar a cevada. Acho que não vou experimentar, não, mas, ó, tem várias. Não, não, não vai pra lá, não. Prefira não. Tem gosto ruim. Ele é sempre na estrela. Quatro e ano. Ih, os cereais. É um simulador aqui. Tá mexendo. Ih, é um elevador. Gente, é um elevador. Aqui onde nós estamos é a fábrica Agria. Apesar, né, da que eles não utilizarem mais essa área, o resto da fábrica segue em operação. E essa parte é a visitação, né, que a gente veio fazer. Eu acho tão bonito aqui, olha. Tudo vermelho, maquinário, luzes, estrelas. Olha que legal o histórico da embalagem. Aqui tem vários rótulos, olha. Olha essa aqui, Papai Noel, 1982. Essas aqui são as garrafas originais, ó, de 1916. Não parece uma coisa meio molho de tomate, sei lá. Como mudou, né? Agora chegamos no andar interativo que você usa a sua pulseirinha aqui, ó, pra ativar. Vamos ver o que é isso aqui. Ó, bem-vindo. Ai, obrigada. É de verdade o tamanho original esse carro? Caramba, que gigante. Ó, pra galera que coleciona copos. Olha isso aqui, ó. Eu tenho tio meu que eu vou pegar um copo de uma choperia, pede pra comprar, às vezes surrupia. Vocês gostam de colecionar copo? Eu tenho alguns lá em casa que eu ganho às vezes, eu acho tão legalzinho. Ih, agora chegamos aqui, ó, na degustação, papi. Degustação. Uh, degustação. Olha que legal, tem uma batatinha, uns queijos pra harmonizar. nossa, tô ansiosa. Ela tá ensinando como faz pra você colocar a cerveja sem fazer aquelas pulmonas, sabe? Tutorial, meninas. Ó. Palmas, palmas, palmas. Perfeccion. Despois de muitas visitas eu aprendi a prática. Aí vira. Aí... Já vira. Tem que chegar na marca. Agora separa, né? Austana, afastar primeiro. Foi por pouco. Ficou quase, casa e perfeccion. Agora vamos ver esse colarinho aí, se essa carioca sabe colocar colarinho no shopping. Pera, abre. Abre só o marinho. Aê, perfeito. Aê, perfeito. Vamos de tour pelo quarto. Vamos ver, vamos ver. Aqui a gente tem uma entradinha com armários. Ó, tem o cofre ali. Travesseiro extra. Meu casaco tá pendurado já. Ó. Aí aqui tem o banheiro. Ó, tem uma banheira ali, hein? Nossa, que legal, né? Toda a gente que tá ficando nessa viagem tem banheirinha. Tem uma banheira com chuveiro ali. Oi, galera. Temos aqui, ó, amenidades, kit dental, aquela toquinha de cabelo pra não molhar o cabelo. Mas, por causa de hoje eu vou molhar o cabelo que eu tô pensando lavar esse cabelo. Vamos ver o quarto. Ai, que camão gostoso. Nossa. Gente, cara, é bizarro. Olha a hora. 9h53. E eu tô aqui chegando no hotel. Minhas coisinhas estão aqui da bagunça. Não olhem. Televisão. Aqui tem cafezinho. Ai, eu vou tomar muito um chazinho daqui a pouco pra relaxar e dormir. Ó, o que que temos aqui? Temos vista, será? Nossa, tem tipo um clube aqui, ó. Que legal. Mó vistão. Amanhã deve ser bem bonito aqui. E é isso, gente. Olha, vou tomar um banhinho, tomar um chazinho e eu vejo vocês amanhã pra mais um dia de viagem porque a viagem continua. Bom dia. Vamos pra café da manhã. Hoje a gente tá fazendo check-out aqui já. Então, cafezinho da manhã, check-out. Seguimos na estrada porque estamos quase peregrinos, entendeu? Só que de ônibus. tem muita coisa pra conhecer, cara. Muita coisa. Eu tô impressionada. Tô impressionada. Vamos. Olha que chique aqui. Olha, o buffet é bem grande de café da manhã. Ó, vários pães aqui. Nossa, esse aqui tá com uma cara boa, hein? Tô de maçã. Croissant. Eu ali no fundo. Ó. Temos aqui os frios que eu como todos os dias porque isso aqui eu amo, tá? Uma torta de omelete, eu acho. Torta de ovo. Omelete, salsicha, bacon. Hum. Uma baconzinha com salmão. Nossa, que delícia. Mini misto quente. Olha a quantidade de queijo que tem aqui. Eu sou apaixonada por queijo, tá? Então, ó. Vou pegar um de cada. Uma mistura louca. Doce, salgado. Gosto. Olha aqui a parte sem glúten, ó. Pro Estevam. Caraca. Na minha opinião, esse hotel, por enquanto, tá ganhando no quesito café da manhã, tá? Muita variedade, não tá? O que você acha? Concordam? O Bruno Pidja tá concordando. O Bruno Pidja concordou, até porque é real, hein? Tem de tudo. E tem uma coisa que eu achei muito legal que é uma parte só local. Então, tem tipo, várias comidinhas assim que são mais tradicionais daqui da região. E é fácil da pessoa ver, né? Achar, ó. Isso aqui são os tradicionais. Prove. Olha que lindo. O salão do café da manhã dá aqui de frente pra uma piscina. Parece um clube. Parece que o hotel tem uma espécie de clube. O povo tá nadando ali, ó. Ó como nada. Com esse frio, como é que faz? Acharam a mala. Acharam a mala. Você profetizou. Acharam. Mas ela tava no grupo. Lembra que a Patrícia falou? Agora que eu lembrei. Foi a Patrícia que falou quando a gente tava tomando vinho. Gente, todo mundo tá envolvido com a busca da mala. Que loucura. A gente tá no terceiro dia de viagem? Quarto? Hoje é o quarto. Quarto dia de viagem. Vai chegar no quinto. Só que são seis dias de viagem? Seis, sete? Quantos dias são? Seis. Amanhã, sexta. Que legal. E aí sábado. Ó, a gente achou esse lugar aqui? É tipo uma paradinha pra gente fazer um xixi. Tô quase levando um desse aqui. Ah, o Bruno Pidia tava aqui mexendo. Aí eu falei, o que que você tá fazendo aí, Bruno Pidia? Olha isso aqui, gente. Torrone de pistache. Tem tudo que você imaginar. Isso aqui, ó, parece um pé de moleque, só que de amêndoa. Cara, deve ser muito bom. Apenas, aceite. Nossa, eu queria levar esse aqui, ó. Que é um pouquinho de cada um. Quanto deve ser? 15 euros. 14,95. Não é 14, não. Um euro são seis reais quase de diferença. Nossa, que lata linda. Olha isso aqui. É um carrossel. É musical. Fala que é carrossel musical. Ai, é. Então, olha, Bruno. Olha aqui, cadê? Cadê o segredo? O Bruno Pidia descobriu o segredo. Olha aqui. Eu acho que ele vai sozinho. Se você mexe... Você vai aqui. Dá a corda. Aí, ó. Aí, bota em pézinho aqui, ó. Aí, ele fica rodando. Ah, para. A lata mais legal que você já viu. Fala sério. Por quê? A gente já tá há mais ou menos de uma hora e meia na estrada. E já vem um monte de carro por aqui, né? De ônibus, no caso. Então, aqui, ó. Se chama La Pauza Restaurante, ó. Vamos pro nosso busão que a viagem continua. Nós passamos agora por uma ria. Ria parece uma baía, mas tem uma mistura de água doce com água salgada. E ali tinha como se fossem umas plataformas várias. Essas plataformas, na verdade, são viveiros de mexilhões e ostras. Que lembra que a gente falou já que várias vezes que os mariscos, frutos do mar, enfim, é uma coisa muito comum aqui nessa região. E outra coisa interessante é que a gente acabou de passar por Vigo, que é a maior cidade da Galícia. Tem cerca de 500 mil habitantes. E a gente segue agora pra Boiona, na Vila de Boiona, que vai ser onde a gente vai parar pra fazer uma visita, temos o almoço e seguimos pra nossa próxima parada. Então, a gente estava antes em Acorunha e pegamos o ônibus duas horinhas até Boiona, nossa próxima parada. Primeira parada aqui em Baiona, na ponte que se chama Aramaiossa, se eu não me engano. Essa ponte aqui é uma ponte romana, mas ela ficou famosa por conta da tradição de batismo de bebês na barriga. Como assim, Amanda? Não nasceu? Está batizando? É porque dizem que as águas daqui garantem uma boa saúde pra criança e tal. Então, muitas pessoas vêm pra cá pra fazer esse ritual, digamos assim. Não é um ritual, mas uma tradição, né? Olha aqui os pré-sítios pra visitar, ó. Dois euros! Olha, ali onde está aquela muralha ali, ó, é um complexo de hotéis. Uuuuh! Maneiro também, hein? Segunda parada, simplesmente, é uma réplica da caravela que Cristóvão Colombo usou pra chegar até as Américas. Eu já vou adiantando que ela é muito menor do que eu esperava. Eu tô pensando aqui, se o Titanic afundou, o que que essa caravela conseguiu atravessar isso tudo, gente? Meu Deus, quanta coragem desses marinheiros. Olha só, olha só. Olha isso. Parece aquelas escundas de passeio, sabe? Que loucura. Gente, como assim? Eu tô chocada. Era difícil. Olha. Gente. Onde eles ficavam, como será? Ah, tem um andar de baixo. Pode descer, será? Pode. Que sempre é pra descer de costas. Meu Deus. Uh! É pequenininho. Nossa, gente. Que loucura. Que loucura. Onde que eles ficavam? ficavam mutuados, né? Será que tinha muitas pessoas que faziam a navegação? Caramba. Ó, aqui tinha algumas frutas e comidas e coisas. Ó, o pássaro, o tradicional pássaro pirata aí. Cotorra. Olha. Peixes. Bacalhau. Mas, de vez, é uma loucura isso aqui. Porque é um espaço muito pequeno, né? É? Todos eles ficavam amultuados, assim? Runtos? Sim, normalmente dormiam na coberta, na parte superior. As 24, 25 pessoas que estavam na cadaver. Ah, eram cerca de 24, 25 pessoas, então. Na linha aí, sim. Nossa. Gente, é basicamente uma escuna de arraial do cabo isso aqui. Ficavam cerca de 24, 25 pessoas. Eles dormiam aqui na parte superior. Era um veleiro, então eles iam de acordo com o vento, né? Com a direção do vento. Às vezes demorava mais, às vezes demorava menos. E foi assim que eles chegaram até as Américas. Sem querer, né? A aula de história que vocês já conhecem. Mas é interessante ver o tamanho, né? Porque era bem leve, bem pequeno. Que loucura. Alguns desafios que eles enfrentavam durante a navegação é a falta de água. Limpa, água potável. Então, eles bebiam muito vinho, por isso daí que veio essa coisa do vinho, né? A tradição marinheira e tudo mais. E também eles morriam muito de escorbuto. Porque eles não tinham acesso à vitamina C, né? Que o escorbuto é a doença causada pela falta de vitamina C. Então, entre o desafio já de navegar por, sei lá, um mês, dois meses num barco desses e ainda, sim, ter que contar com os ventos, né? Porque eles eram veleiros, né? Então não tinha motor e tudo mais. Então eles seguiam na direção do vento. Então, assim, além disso tinha as questões também da sobrevivência dentro da embarcação. Cara, é muito doido, né? Mas, enfim, fica curiosidade pra vocês aí. Bora continuar a viagem. Paramos aqui em Bayona. Olha aqui, olha aqui. E eu fiz comprinhas porque eu sigo sem mala. Ó, aqui é muito lindinho. Olha, tudo de pedra. Que cidade fofa. Inclusive, se você aí, ó, viaja sem seguro viagem, esqueça, sabe por quê? Estou há três dias sem mala e meu seguro viagem tem cobertura pra trás, meus amores. Até 600 dólares. Eu uso o Universal Assist. Então, se você aí quiser o meu cupom especial pra, né, se precisar igual a mim, tem aí um amparozinho. Só usar o cupom PREFIRO VIAJAR. Vou deixar aqui embaixo o link pra vocês também do vídeo porque, cara, seguro viagem é tudo. Tudo. Olha aqui a Estrela Galícia. Ela está em todos os lugares. pra onde você olha Estrela Galícia. A estrelinha. Brunopídia. O que que é isso, Brunopídia? O que? O que que é isso, Brunopídia? É um Portugal chama Lava... É... Sapateira. Olha aqui o Lava Gante aqui, ó. O Bogavante. Ah, esse é aquele que você falou que a gente comeu, né? A Lagosta Azul. Sim. A Lagosta Azul. O Lava Gante. Meu Deus, essa aqui é gigante. Qual que é essa? É a Lagosta Normal? Essa é a Lagosta Normal, sim. Não sei se tem algum nome específico aqui. Meu Deus! E eu também não sei como é que ele chama na Espanha. Isso aqui em Portugal chama sapateira. É uma espécie de cirisão. A vista do nosso restaurante, Diego. Que que é isso? Que baixaria é essa? Ah, é uma vista muito linda. Olha o Porto de Baioca. Dá pra ver a caravela daqui, ó. Eu não estava ali agora. A Pinta. A Pinta? Sim. Você chama Pinta? Pinta. Ah, que legal. E... Gente, quantos brindes já teve esse vídeo? Não sei. Esse aqui é o Bruno Pidge. É o que você quiser, ele sabe. Fala aí. Isso aqui se chama o quê? Navarras. Por quê? Porque parece uma navalha. Em inglês? Razor clam. E português? Navalhas. Ligueirão. Ou então, a gente chama também... Tô me esquecendo o nome que se chama em Portugal. Ligueirão. 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 Exatamente como se chama em Portugal. É feio. É um molusco ou o crustáceo? É um molusco que vive enterrado na areia e é encontrado nas costas do noroeste da Europa. A minha é enterrada na areia? Ah, o molusco canta. E aí, vocês provariam? Eu vou provar. Nossa! É muito bom! Ah, eu amei! Essa aqui é a zamburinha, que é a prima da Vieira. E esse aqui é o prato de sargadelos. Ó, que todo mundo afiado, hein? Sargadelos. E é o prato caro, viu? Então valorizem. Zamburinha. Olha aqui, ó. Olha! Ah, gente, olha isso aqui. Ó, alguém já comeu o ameijo, ó? Porque eu vou comer agora. Não sei o que dizer, não sei o que dizer. Até o pão é gostoso nesse lugar, gente. Ó, a galera pediu aqui uma lobina, que seria o nosso robalo. E eu pedi o quê? Terneira. É entrecô de terneira. É um vitela. Olha essa vitela, gente. Eu pedi uma vitelinha porque assim, ó, que eu vou comer o peixe. Mas chega uma hora que a vitela é importante, né? Ó, vai, vai. Ele vai abrir aqui, ó. Ó, vou tirar a partezinha do filé de cima. Passa as ondas. No Brasil seria robalo, né? E aqui é a lobina. Aqui é a lobina. Mas olha só como é que é gelatinosa. Olha quanto que tem de colágeno essa carne. E a espinha fica inteirinha, né? A espinha fica inteirinha. Ela é muito fácil de tirar, ó. A gente vai aqui. Eu amo peixe e frutos do mar. Mas eu tava com uma saudade de uma carninha. Pedi uma carninha. Canhas ou canolli? Chegou a sobremesa. Olha o tomado. Olha que visual. Olha os olhos. Morreu pro céu. Caraca, gente. Olha como o tempo mudou aqui. Neblina pura. Chuva. Caramba. Olha a galera ali embaixo. Eu tô aqui, ó. No busão. Botei meu gorrinho aqui. Meu negocinho de chuva. Só que eu tô pensando se eu voo ou não. Porque, tipo, é meio longe do ônibus. Ah lá, eu pensando se voo ou não. Eu tô pensando pra abrir uma cerveja. É, pô. Pô, cara. Ô, Bruno Pidja. Porra. Tu não foi, não? Vou dar uma de MacGyver aqui. Tu desistiu? Tu desistiu? Ah, cara, eu não vou sair nessa chuva. Eu não tenho a menor condição. Tá chovendo tanto assim? Pô, tá chovendo. Não dá, né? Tá muita chuva. Não dá? A gente pede pros meninos darem pra gente o airdrop. Quem se arriscou, né? Deixa eu cansar aqui. Ó, galera. Na verdade, essa parada aqui são umas ruínas celtas. Na real não é ruína. São construções celtas que foram restauradas. Que que foi? Ah, garoto. Uma gaipe. Que que houve, gente? Abridor aqui. Aonde? Aqui. Que abridor melhor que isso? Vai dar. Segura pra mim aqui. Mas você vai tomar quente? Pô, mas a cerveja dessa não precisa estar gelada. Tá frio pra caramba. Uhul! Feliz Ano Novo! Eu preocupada em conseguir vídeo pra vocês e o Bruno é brilho de cerveja com cifra de segurança. Olha, galera. Olha, sinceramente. Só que essa também não foi nossa que ficou. Mas deixa eu procurando pra entrar, né? Geralmente uma cabrita, gente. Calma, deixa eu ver a cabrita. Você é fofinho que olhou um azul bonito. Você fez xixi com uma cabrita? Olhando pra cabrita. Ela me olhando e eu com o peru de fora. O meu peru ficou do tamanho de uma ostra, né? De uma... Ficou parecendo... Como é que chama aquele que a gente comeu? O... O seralheira lá? A navarra? A navarra. Até uma navarrita. A navarrita, gente, hein? Eu acho que ficou do tamanho de uma zamborina. Olha ali, ó. Dá pra ver aqui do ônibus as ruínas. Agora deu uma aberturinha assim no tempo. Não, dá pra ver muito bem mesmo. Dá pra ver. O quê? Olha, dá pra ver, gente. Olha só. É um virado. Ai, caraca. Agora que eu tô vendo. Olha, já gostei. Olha que gracinha. Todo de pedrinha. Aqui tem 14 quartos e duas vilas. E parece um hotelzinho e boutique. Todo charmoso. Olha, tá chovendo. Mas vai ter tour mesmo assim. Pra vocês. Ah, ali tem uma piscina. Vamos lá ver. Olha, gente. Que lindo. Ali parece um restaurante. Uma sala de convivência. E aqui, meus amores. Temos esse piscinão com a vista verde ali. Ai, tomara que o tempo melhore. Ai, parece uma casinha de boneca. Ai, é varanda ali. Meu Deus. Olha quem tá aqui. We are the champions, my friend. Galera. Galera. Agora são... Deixa eu até ver o horário aqui. Agora são, ó. 8 e 6 da noite. Eu tenho, literalmente, mais um dia de viagem. Um dia e meio. A minha mala só chegou agora. Olha, sinceramente. Ainda bem que eu tenho seguro viagem. Caraca, cara. Complicado. Mas pelo menos ela chegou, né? Ela foi encontrada. É isso. Vamos dar um tourzinho pelo quarto porque eu fiquei emocionada. Até esqueci de falar do quarto. Olha, parece uma casinha de boneca. Que fofurinha. Olha esse lustre. Que legal. Aí aqui tem esse outro ambiente. Que tem uma... Ah! Tem tipo uma salinha. E ali tem uma varanda. Com a mesma vista da piscina. Ó. Pra aquele campo verde. Tá vendo? Poxa. Podia parar de chover, né? Eu quero aproveitar. Caramba. Aí aqui, ó. Tem o banheirinho. Vamos lá ver. Ó. Nossa, que bonito esse banheiro. Nossa, eu amei esse detalhe desse azulejo verde assim. Caramba. Aí aqui, ó. Tem... É... Detente corporal. Esse abonete. Ó. Tem um pentezinho. Uma touca de... Pra tomar banho. O box. Nossa. Olha esse chuveirão. Que delícia. Eu amei esse banheiro. Achei a coisa mais linda. Quer dizer, eu achei o quarto todo muito bonito. Eu gosto muito desse estilo, sabe? Assim, eu me sinto mais em casa. Não sei. O que vocês acharam? Conta pra mim aqui embaixo. Porque eu achei muito casinha de boneca. E muito a minha carinha. Como é que você acha? Olha. No armário temos o quê? Chinelinho e roupão. Que tudo. Amei. Agora sim que minha mala chegou. Botei a minha roupa, a minha laqueagem. Sou uma nova mandia. Olha aqui, ó. Esqueça tudo. O astral tá aqui agora, ó. Aqui, ó. Tchau, tchau, tchau. Gente, o astral dessa granta agora disparou. Vocês estão vendo essa pele? Estão vendo essa boquinha? Esse cílio favoritado, ó. Gente, o olho ficou até mais azul, hein? Ficou? Amigo, eu tava aparecendo, tipo assim, antes e depois da doença. Eu estou curada. É um milagre. Olha. Antes e depois. Esse restaurante também é... É belíssimo. E a vista. É que assim, vamos descontar, porque assim, imagina aqui com sol, ó. Coloca aí um... Tinha um sol piscando aqui. Isso aqui é perfeito. Cara, mas mesmo sem sol. Olha que poético. Tá lindo. Tá. Uma coisa meio tipo... Meio Sandy Júnior com o Senhor dos Anéis versão latina. Olha, sério. Olha a decoração. Olha essa mesa. Olha aqui a concha. É tudo meio verde, assim. Lindo, lindo, lindo. Nossa, chegou agora um creme de legumes. Com uma manteiga de... Não sei. Já pegaram ali. Uma sardinha. O croque croque. Ó. Hum. Queijo fresco com camarão. Uau. Gente. Primeiro dia que a gente come salada, né, Patrícia? Passa carinha, não. Gente, a gente não tá comendo salada nenhum dia. Tá com uma cara deliciosa. O alvarinho é o vinho mais característico desta zona na que estamos, que é a Rias Baixas. É um tipo de uva. Portanto, agora, também é plantada e cultivada noutros lugares. Mas é muito emblemática característica deste solo. Adaptada aos terrenos como os que se ven aqui, com as pérgolas, para a uva que é pequena, apanhar mais luz solar e estar afastada nas unidades. Que faz um vinho afritado, um vinho novo, que tradicionalmente durava apenas um ano. Era para o vinho da colheita. Agora dura mais anos. E que, originalmente, tinha umas cores duradas mais escuras, umas duradas mais claras e mais lindas. Então, quem vem para a Galícia tem que provar. Com certeza. Olha, para fechar um tiramisu com uma bolinha de sorvete de frutas vermelhas. A gente está muito chique. O que é isso? O senhor celíaco vai comer o quê? Estou esperando o meu abacaxi com raspas de limão. Olha! É um brownie sem glúten. Bom dia para você que tem uma mala, tem maquiagem e uma carinha de saúde. Gente, olha isso aqui. Uma maquiagem. Olha, ajuda o viajante, ajuda o ser humano. Eu estava com cara de, sei lá, tristeza nos meus outros vídeos. Agora aqui, olha. Maquiada. Olha, a minha roupa. Hoje temos mais aventuras. Tenho que me despedir desse paraíso aqui, olha. Tchau cama. Tchau casinha da avó. Estou confortável. Estou linda. Mas a gente continua. A gente vai para o Gusão, seguir para o nosso próximo destino. Chegamos no Porto de Cabodeiro agora. Porque vamos começar uma aventura náutica. É a nossa carona essa aí, gente? É o barquinho? Suzy! Olá! Esse não é seu barquito? Sim. Olá! Olá, seu padrão. Bom dia. Buenas! Nossa padrão. Oh! A gente não deve ter banheiro. Olha quantas bateias, gente. Esse quadradinho ali, tudo bateia. Essa é uma estrutura de madeira. Custa mais ou menos 60 mil euros. E aqui nessa região tem 2.300 unidades disso aqui. Sendo que na Espanha tem 3 mil. Então você imagina. Então o que? 90% da produção de mexilhão fica aqui nessa região de Aroca. E é interessante que as famílias que cuidam das bateias. Então são várias famílias. Geralmente uma família tem 3 bateias dessas e tal. E para você ter o mexilhão, você tem que criar ele cerca de um ano e meio. É o tempo assim, médio, para eles conseguirem vender. Aqui, por exemplo, tem cerca de 500 cordas. E cada corda tem 240 quilos de mexilhão. Imagina a quantidade, gente. É coisa pra caramba. Sobre 80 litros de água ao dia. Um mexilhão. 80 litros ao dia? O que é isso? Imagina-te. Isso é um filtro. De um a outro vem a comida. Imagina-te toda a comida que se queda aqui. Isso é como na casa. Que posa a fuente. Os peores cachos chegam no último. Os primeiros vão colhendo melhor. E aqui igual. Por isso que as bateias que estão mais afora sempre dão um rendimento melhor do mexilhão. porque são as que primeiro recebem a comida e mais quantidade de comida. Mas ainda assim, estas bateias, as bateias que estão em zonas onde não produzem tão bom mexilhão, são pessoas que têm bateias muito boas para meter o mexilhão pequeno aqui. Por quê? Porque o mexilhão engorda muito bem aqui. O pequeno, e depois que começa a ser mediano, só o levam para lá. Para fazer-se grande. Entende? Entende? Então, dá muito jogo. Tem noção de que esta bateia pode chegar à estrutura de Santa Mil? só que o que importa é o lugar. Ou seja, quanto melhor, mais posicionado, mais alimento, o mexilhão tem, cresce mais rápido. Tem bateia que foi vendida a um milhão de euros, gente. Um milhão de euros. Só pela especulação aquática. Não sei falar. Eu acho que eu vou investir e comprar uma bateia. Vou comprar. Você quer comprar uma bateia? Eu vou comprar uma cabana, Amanda. É a bateia que você quer. É o povo de Galícia, onde o maior número de embarcadores profissionais tem. Tanto de aquicultura, estas que estamos vendo, que são de cultivo de mexilhão. Todo o processo aqui é automatizado. Olha, claro, como é que vai tirar 500 cordas daqui? Eles pegam as cordas com a maquininha ali, depois eles jogam ali pra cima, que cai com a gravidade, eles separam, pulsam, pra separar os mexilhões. É tudo automatizado. Olha, gente, estas aqui são as embarcações menorezinhas, que aí eles pegam as amêjoas, camarão, polvo, perbigal. Tudo isso aí, ó. Tá vendo, cara, esse canal é cheio de amandica maneira, entendeu? Eu aprendi a beça, eu trago várias informações importantes pra vocês. Amandica também é cultura, cara. Gente, do nada, Maldivas. Que? Do nada, Caraguá, né? Ubatuba, uma... São Sebastião. Agora meteu a Maldivas, tu forçou, minha amiga, mas vamos valorizar que tá bonitinho. E agora vamos disparar o nosso busão, porque vamos dar um rolezinho numa cidade que tem aqui pertinho. Vocês já já vão saber. Olha que lindinho, tudo em pedrinha. Hoje tá sol, que delícia. E eu cheguei em Cambados, que é um município de Pontevedras, onde a gente vai dormir hoje. E aqui tem cerca de 14 mil habitantes. É uma cidade bem pequenininha, bem lindinha. Então vamos dar uma voltinha pra conhecer? Cambados? É a capital do vinho alvarinho. É todos os anos, o primeiro fim de semana de agosto. Nesta Alameda, fazem uma festa, incluindo o Parador, que é esse hotel, de origens antigas. E fazem a prova do alvarinho, escolhem os melhores vinhos do ano. Diego, o que é um Parador de turismo? Um Parador é um hotel que é representado pelo Estado e que mantém um serviço em qualquer lugar da província espanhola. Normalmente, abertos em edifícios históricos, com o qual, com o lucro de um Parador, mantém-se a rede de Paradores, a rede de monumentos, que dependem do Estado. Então, os Paradores são uma espécie de rede hoteleira do próprio governo, e geralmente em edifícios históricos. E é uma boa saída de você conseguir manter o patrimônio, atrair o turista também. Deve ser difícil conseguir vaga nesses hotéis, nesses Paradores? Depende dos Paradores. Alguns Paradores de Santiago, que os Paradores são muito... Este, quando é as festas do Alvarinho, é muito difícil também, claro. Qualquer pessoa pode reservar? Eu posso reservar, se eu quiser? Claro, qualquer pessoa. Está aberto a todo mundo. Eu quero ficar no Parador. Eu quero. Meu Deus, o encontro dos bebês mais fofos do mundo. Olha! Que lindas! A gente estava aqui andando e uma curiosidade. Está vendo aquele teto ali, ó? Vou dar um zoomzinho para vocês verem melhor. Ó, ó, ó. É feito de concha. Como era super barato antigamente, né? Ainda é mais barato do Brasil, mas era bem mais barato. Eles usavam as conchas ali, ó, para fazer tipo um forro no teto para evitar a infiltração, né? Então é um telhado de concha, literalmente. Olha esse aqui de ostra. Estou chocada. A Vila de Cambados fica na região de Rias Baixas, na província de Pontevedra. A vila é um tesouro arquitetônico, com ruas de paralelipídos, praças pitorescas e monumentos impressionantes. Nossa, que gracinha essas ruas. Uma praça com a concha. Nossa, que linda. Eles estão montando aqui o restaurante, também está abrindo para a hora do almoço. Lindo. Olha a diferença, né? Quando você faz um passeio com o sol nessas cidadezinhas pequenas. Cara, parece cenário de filme, assim, sabe? Aquela coisa meio Romeo e Julieta. Sei lá, eu sempre tenho essa sensação que eu estou andando por um filme. É muito lindo. Essa aqui é a Praça Fefinhanes. Estava sol daqui a... Dois minutos estava sol, agora já está chovendo, como vocês podem ver. Começou a chover. Ela é do século XVI? Sim. E tem uma... O que tem ali agora? Duas adegas. Uma é, sobretudo, da Guardentes, que é a gila armada que temos aqui. E a outra é o pazo de Fefinhanes. Fefinhanes? Fefinhanes em galego, Fefinhanes em castellano. Ah, tá bom. E do outro lado está a igreja, que está sobre um pódio artificial para mostrar que o poder religioso tinha que estar por cima do poder civil. Então, o pódio é levado artificialmente para mostrar isto. Entendi. E tem algo interessante, que tem muitos escudos transustidos por sereias. Ah, aqui tem muita coisa de sereia, né? Tem muita coisa. Naquela construção tinha sereia com as conchas no teto. E aqui a sereia também está na igreja? Tem mesmo uma família que se chamam os Marinho, que se consideravam descendentes de sereias. Nossa, será que o Roberto Marinho da Globo também é? Ah, sim? Também é Marinho. É? Descendente de uma sereia. Não sei. Pode ser que vá aqui. Temos que perguntar. É? E uma curiosidade, esse aqui foi o vinho albarinho que ganhou ano passado o festival, né? O concurso de primeiro de agosto. Uhul! O tamanho da minha sede. E o nosso almoço, ó, é no ultramar, viu? E parece que vamos viver experiências incríveis e inesquecíveis aqui. Uhul! Aqui é tão bonito, né? Tudo em pedra, assim, com esse teto meio oval, com esses arcos. E a Suzy, a Suzy, ela mesma, falou... Su-su, su-su... Ah, ela gosta de su-su. 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 É, eu até roubei as comidas dele. É, tão boa que o pessoal come no meu lugar. Nossa, que é que escova, ele não precisava. Olha como a gente tá chique. Olha como a gente tá chique. Estamos provando dois tipos de alvarinho. Olha, vieram esses dois alvarinhos pra gente. Eu escolhi esse, que é um pouquinho mais frutado. Mas tem esse outro que já já eu vou provar também. Parece que é um pouquinho mais seco. E pra acompanhar a entradinha aqui, ó, já veio, olha. Hum, essas guiozas. Uma delícia, vamos começar. Olha essa manteiguinha. Para, para. Olha isso, orelha de porco, gente. Com alface, parece tipo uma maionesezinha. E um limão pra espremer com temperinhos, olha. Nossa. Orelha de porco. Você tem que pegar um pouquinho, colocar dentro da alfacezinha. Aí tem um pouquinho desse molho que é meio picante. Botei só um pouquinho. E aqui, ó, limãozinho. E esse é como se fosse um taco de alface. Achei gostoso. De verdade. Segundo prato, temos aqui um peito de frango com molho de abacate e manga. Com um pãozinho ali, ó. Um molhinho. Um limãozinho, assim, tostado. Aquele espetinho de porco. Com uma maçãzinha verde ali. Terceiro prato. Primeiro, temos um flan. Que, claramente, eu fiquei com inveja do Estevam, que ganhou o flan. Porque ele é celíaco. Ah, acabou, bebê. Agora... Aí eu pedi o meu. Todo mundo comeu tiramissuma, já foi. E eu pedi um flanzinho. Ih, lalalalalala. Vamos provar. Levinho. Não é bem o nosso pudim, mas lembra muito. Achei gostoso. Ele é bem mais leve, né, amiga? Nossa. Ele é mais flan, assim, mas uma pegada tranquila e tá. Mas o açúcar torradinho e tal, tipo, sabe, do molho do pudim, é igualzinho. Quantas pessoas moram aqui? Em Pontevedra, 90 mil pessoas. 90 mil? 90 mil. E quem nasce em Pontevedra é o quê? É uma pequena capital de província. Não, mas quem nasce aqui é o quê? Pontevedense? Ah, Pontevedense, sim. E quem nasce em Santiago de Compostela? Compostela, não? O santiagues. E quem nasce em Vigo? Vigues. Vigues? Yes. Ah. Yes. E Pontevedra fica a cerca de 60 quilômetros de Santiago de Compostela. A igreja que tem aqui é uma igreja pra virgem peregrina, que é a padroeira dos peregrinos. A cidade realmente é uma gracinha. O centro, assim, histórico, é tudo de pedra. É bem bonita, e uma curiosidade. Pontevedra significa boa vila. Ou seja, faz sentido, né? Porque parece uma gracinha. Com vários idosos por aqui. Parece um lugar muito tranquilo, seguro de morar, sabe? Fiquei me imaginando aqui uma senhorinha, europeia. Gostei da ideia. Lindinho demais. Todas essas retinhas aqui, uma azul e uma amarela. Então, aqui a amarelinha marca o caminho de Santiago de Compostela, como você pode ver aqui. E essa azul marca o caminho de Fátima, em Portugal. Eles querem estimular os peregrinos a irem pra Fátima. Então, aqui tem essa marcação. Interessante, né? Eu nem sabia que tinha peregrinação por lá. Olha, isso aqui é uma homenagem a um escritor galego muito famoso. Qual o nome dele? Ramon Maria, do Valle Inclano. Ou seja, Ramon Maria, do bairro de Osoy. Quase perfeito. Olha aqui. Igualzinha, né, não? Igualzinha. Baseado em fatos reais. Cara, eu amo. Olha aqui. Eles estão chegando pra atravessar e o carro já parou. Cara, isso aqui não tem preço não, né? Poxa, é uma educação. Poxa, obrigado, meu moço. Obrigado. Olha aqui, ó. Paradinho já. Chegamos na vinícola, mas antes de eu falar sobre isso, eu quero mostrar pra vocês esse visual aqui, ó. Ali embaixo é a Ria de Arocha, que a gente passou hoje, olha. A gente fez o passeio hoje nas Bateias. Agora o dia abriu aqui, o tempo ficou melhor, mas dá pra ter uma noção como ela é grande. Uau, que linda. Uma coisinha aí de escandinava, né? Esse vinho é Mara. Aí eu quero o preço também, gente. Tá Mara. Quanto é? Esse vinho tem com os preços R$9,50. R$9,50? É Mara. O preço é Mara. O vinho é Mara. Que garrafa mais linda é essa? R$7,50. É R$7,50 essa? R$2,45. Não, é sério? Ah, não. Isso é a Copa. É a Copa. É a Copa. Não, mas isso aqui é a Boteia. R$7,50. Gente, eu quero esse vinho lá pra casa. É uma sangria. Que garrafa bonita. A embalagem, né? O packing. De bem-vindo? Gostei, hein? Bem-vindo, galera. Vamos começar aqui. Dá um brinde aqui, ó. De bem-vindo. Martin Koda era um músico. Ele fazia várias cantigas. Aqui tem uma cópia, por exemplo, das cantigas originais que foi encontrada. E aí, em homenagem, eles usam a mesma fonte, olha, que ele usava da letra dele no rótulo. E olha que legal, todos os vinhos aqui da Vinícola são veganos. E é uma cooperativa com mais de 600 colaboradores, sócios, enfim. E sabe aquelas parreiras de uva que a gente viu no caminho e vindo pra cá? A maioria delas são de famílias que têm participação aqui na cooperativa da Vinícola e fornecem uva, enfim, participam, são investidores, trabalham, enfim. Muito legal, porque é uma vinícola que é muito regional, sabe? Muito local. Achei bem interessante. Agora vamos provar esse vinho, porque eu tô curiosa. Este é o oso no arcebebento. Que lindo! Não tem essas vistas, de fundo. Nada mal! Uau, gente, aqui é muito lindo! Eu amei que embaixo dos copos, olha, tem os vinhos. É fácil de achar qual é a causa. Inclinamos um pouquinho, vamos a tumbar um pouco essa copa e nos vamos afixar no color, vale? Na aparência geral. O que me decides aqui? Que color queres que tem este vinho? Este é o vinho mais jovem da Degra, neste caso, 2023. Agora vem aprender comigo como faz pra degustar o vinho, que eu achei chique, que eu acabei de descobrir. Mentira, eu já fiz várias degustações, gente, é porque eu nunca lembro. E ó, pra degustar, primeiro você pega o vinho, vê a coloração do vinho, aí depois você cheira. Depois você sacode ele assim, ó, por 10 segundos, cheira de novo. Bota ele na boca pra você sentir ele na sua boca. Aí depois você bebe. Esse é o processo de degustação. E eles trouxeram também umas coisinhas pra gente degustar daqui da região, olha. Sabe o que é isso aqui? Na vaia. E a nossa guia enóloga explicou pra gente que esse aqui é um vinho jovem. Então eu vim muito fácil de beber. Ó, ela tá vindo aí, ó. Eu vou botar aqui no negócio. Então eu vim muito fácil de beber e peligroso. Hum, tá vindo mais um. Olha, estamos chegando na nossa casinha de hoje. Que lindo! Que praia bonita! O solzinho muda tudo, né? Impressionante. E esse aqui é nosso último hotel. Silicon 92. Amanhã, infelizmente, a gente vai pra Santiago e depois vamos embora. Cheguei aqui no quarto. Cara, gente, o quarto é super moderno. Cheirinho de novo, sabe? Parece que eu fui a primeira a me hospedar aqui. Nossa, cheirinho de madeira, de planejado. Ó, botei meus casaquinhos ali, minha mochila. Tem esse espelhão perfeito aqui. Eu queria ir lá em casa. Com essas luzes assim embaixo. Olha a luz embaixo da cama. Quero ir lá em casa sim agora. E agora? Aqui tem uma varandinha. Lindo, lindo, lindo. Inclusive, a gente passando aqui, eu fechei. Meca, não sou obrigada. Mas coisa mais linda. Eu amei. Bem casinha, bem aconchegante. Eu gostei. O banheiro. O banheiro. Vamos ver isso aqui. Ai, que lindinho também o banheiro. Gente, chuverão. Coisa mais gostosa. Ó. Espelho grande. Temos aqui amenidades, ó. Hum. Aliás, estamos prontas. Ai, vou arrasar em Sanchencho. Essa skin aqui. Como é que é Sanchencho? Sanchencho. A gente chegou em Sanchencho. O nosso hotel fica em Sanchencho. A praia fica em Sanchencho. E eu ouvi falar que em Sanchencho tem uma super baladinha. Um negócio assim, tipo, ferve. É, aqui que os ricos vêm passar a temporada de verão, férias. Ih, não sei se é um bom sinal não, gente. Querendo, não, se for muito carinheiro, eu vou beber só água. Ei. Acho que não. Só checho. O mais louco que são nove e oito. E olha isso. Claro, sol. Eu não me acostumo. Eu vou falar toda hora isso, tá? E é sobre isso. Porque nove horas da noite, tá? Esse sol. Parece que a gente teve cinco vidas em um dia. A gente vive muito, né, amiga? A gente vive muito. Não, a gente vive tanto, assim. Parece que a gente faz 85 programações. A gente faz literalmente três cidades do mundo. Ai, eu vou lá e durmo com o salão na mão. Tipo assim, eu deito, vou lá, vou... Dormir. Eu nem lembro que eu dormi, gente. Ai, Deus. Deus abençoe, tá? Ih, tem uma festa rolando. Nossa, tá bombando. Olha ali, olha ali a festa. E, ó, o sexto aqui tá fervendo. Olha aqui o horário. Nove e vinte. Ó, em Sanseixo. Sanseixo. E tá bombone. O mais louco é o sol, né? Cara, eu não consigo... Não consigo lidar com esse sol, não. Nove horas da noite. Meu Deus. Além das praias, como a famosa Praia de Silgar, Sanseixo oferece uma vida noturna super vibrante. Além de excelentes restaurantes. Quando a gente achou que tinha acabado, achamos mais essa outra orla aqui. Ó, tem um gigante deitado ali. Cara, que delícia esse lugar. E é muito agitado. Perto do lugar que a gente gritou, é muito agitado aqui. Ó, aqui os preços. Bom, galera, navarras, 15 euros. Ali, ó, mexilhão por 8 euros. O mexilhão por 8 euros. Camarão. Xanxenxo! Vem, amiga, vem aqui. Vem aqui. Olha, aqui você pede o vinho, eles dão umas tapas. Dão uns negocinho. Uns tapas. Tapa, pra quem não sabe, é tipo um aperitivo. Olha, estamos chegando aqui em Santiago de Compostela de novo. E adivinha? Está chovendo. Chovendo consideravelmente. Olha essa loja aqui, gente. É uma loja que tem várias coisinhas pra você levar. Só que, por exemplo, ó. Isso aqui é um bombom de concha, tá vendo? Olha essas latinhas. Cara, as latinhas eu fico louca. Olha, 10 euros essa. Ai, é muito lindinho. Olha isso aqui. 7,50. Nossa, linda essa lata aqui, hein? Mas, na verdade, o que eu vim mostrar pra vocês aqui foi isso aqui, ó. As conservas. Ó, tem várias conservas aqui. De mais variados preços. Ó, essa daqui tem de polvo. Tem de atum rojo, atum vermelho, né? Os valores. E essas conservas são os mais variados preços. Tem a partir de 6 euros e tal. Eu queria até achar umas mais baratinhas. Essas foram as conservas que eu ganhei de presente daqui na Galícia. Assim que eu cheguei, que vem nossa sacola de boas-vindas. Então, é um bom presente, né? E você pode levar um pouquinho dos maris, das frutas do mar... Você pode levar pra casa o mexilhão, levar o polvo, essas coisinhas. E eu já aviso pra vocês. Item obrigatório. Tragam, por favor. Guarda-chuva. Uma capinha de chuva. Porque aqui sempre chove. Sempre, sempre. Eu tô falando com vocês aqui, ó. Na chuva. Olha quantas opções tem, gente. De biscoitos. Bolo. Tem de licor também. Tem muitas coisinhas, olha. Você pode levar a tarte de Santiago. Não tem glúten. Não tem lactose. Essa aqui custa 14 euros. É essa sete. Então, isso é 60 e não é 80. Olha, gente. É muito gostosa. Recomendo pra vocês, viu? É muito boa. Oh, olha. Que delícia. Hum. Bem gostoso. Hum. E o biscoito. Hum. É um bom presente, hein? Bom. Olha, tem mais biscoito, gente. E a embalagem, que linda. Línguas de meiga. Meiga é bruxa, só que é a bruxa boa que eles falam aqui. Muito legal. E essa aqui é a Universidade de Santiago de Compostela, que é uma das universidades mais antigas do mundo. Olha como ela é linda, gente. E uma curiosidade, aqui funcionou o curso de farmácia de 1857 até 1971. Essa é uma das universidades mais antigas do mundo. Cara, é muito legal ver a galera chegando aqui. Você vê o pessoal de mochilão. Tipo, quantos dias será que cada pessoa dessa caminhou, sabe? Pra estar aqui. Cara, que legal. Eu fico muito à vontade de fazer essa caminhada. A galera se encontrando ali depois de terminar de fazer a caminhada. Ó. Porque a caminhada de Compostela, cada pessoa vai no seu próprio ritmo. Então, às vezes, você vai em grupo, você vai com amigos, mas acaba que cada um chega em um momento diferente. Eles vão se encontrando aqui na catedral, porque é o marco, né? É a chegada. Se você caminhou até aqui, quer dizer que você concluiu a sua missão com sucesso. Oh, gente. Eles estão esperando o irmão de seis anos, que fez o caminho de Compostela. Duzentos e poucos quilômetros de bike. Que ele tá chegando. Ai, é muito emocionante chegar. Ele chegando, eu sou com uma criança dessa vez, gente. Caraca, que loucura. Vim pelo caminho português, depois entrei na variante. E finalmente eu estou aqui. E quantos quilômetros foram de caminhada até agora? Parece que foi 117. 117 quilômetros? E o que te motivou a fazer o caminho de Santiago? Por que você quis fazer isso? Simplesmente, por que não? Oh! E uma pausa. Esse aqui é o primeiro hotel do mundo. Sim, a gente tá aqui do lado da catedral. E aqui tem o primeiro hotel do mundo. E esse é um parador. E esses são hotéis do governo. Então, você pode se hospedar, mas é super concorrido. E você fica dentro de edifícios históricos como esse aqui, que é o primeiro hotel do mundo. Doideira, né? Imagina. Acho que eu quero ficar nele. Só uma viajante. Eu preciso, né? Ficar no primeiro hotel do mundo. Ó, essa aqui é a lavanderia mais bonita do mundo, fonte de susu. De acordo com ela, é a mais bonita do mundo. É, uma lavanderia turística, né? Eu nunca vi. Que alguém vem fazer fruto. A não ser o restaurante do French Lounge, né? Ah, sim. Olha o jardim. O Thomas Keller tem um restaurante chamado French Lounge em Napa Valley, que certamente foi inspirado aqui. Último restaurante Michelin, papai. Finalizar com chave de ouro essa trip que foi, durou. Ih, cadê a danzinha? É, tem a danzinha, né, gente? É assim, com essa calça pescando, eu amo, eu amo. É jovem, é jovem. Ó, vamos. Olha, nossa, que coisa linda. Muito linda. Olha isso. Olha, um mesão. Lá atrás da cozinha, conceito aberto, né? Dá pra ver eles procurando as coisas. Que coisa linda, meia luz. Uma mistura assim, meio moderna da decoração. Uau, gente, olha esse teto. Que coisa linda. Última parada, Casa Marcelo. Uuuuh. Esse vinho aqui só tem aqui, é feito pra Casa Marcelo. E ó, a gente começou, ó, com essa infusãozinho, um drinkzinho pra abrir o apetite com, parece que é com vermute, com gin, tudo sem álcool. Hum. Que delícia. Um brinde, Galícia. Viva Galícia. Olha que legal. Ervilha. Nossa. Essa sopinha aqui, ó, é de ervilha com azeite de menta, tem uns legumezinhos, uns croutons, uau. Esse agora veio batata com gema de ovo e bacon. Hum. Dá teu nome, celíaco, vai. Bora, bora, que ele vai, ah, ele vai brilhar com sua papita. Gente, isso é uma crocança. Hum. Isso aqui é, por isso, a harina aí, né? Hum. Gente, como é que pode isso? É uma casca fininha de batata, que se é frita bem, só pra dar um crack, sabe? Agora chegou alcaxofra, rechado de foie gras, ó, chique. Rostoso. Uh, chegou aqui nossa merluza, com um molhozinho de limão. E pra fechar a sequência dos salgados, um steak tartar com uma torradinha. Crocância. Olha, chegou um mil folha de sobremesa. E isso aqui, ó, parece uma bombinha de alguma coisa. O que que é, amigo? É machá? Amiga, é um sorvete com machá e uma crosta de... É uma crosta lipônica, asiática, machânica. Para! Gente, olha esse restaurante aqui na frente. Quantas coisas tem? Michelin, 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 Michelin. Tem estrela? Tem uma? Eu acho que tem uma estrela. Nossa, olha quantas! Agora como é que faz, Estevam, pra poder você comer num lugar que não tem estrela? E agora como é que eu vou no McDonald's? Bibi Gourmand? Bibi Gourmand. É porque tem uma estrela. Tem uma estrela, geralmente, mas ela tá gostando da Mia, da Degustação, uma coisa mais sofisticada. E o lugar mais chique, né, e tal, a decoração. Muitas vezes, mas tem vários da Ásia que tem tipo uma, duas, três, transição mega baratinho. Vou pegar meu voo daqui pra Madri, Madri, São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro. E assim, gente, eu amei essa viagem. Foi uma viagem muito especial. Eu não voltava aqui dessa região desde 2012. Aqui a fotinha da Amanda. Olha pra vocês verem como eu era um baby. Olha aqui a foto, olha a foto. E dessa vez foi muito especial, sabe? Eu fiquei com muita vontade de fazer o caminho. Eu acho que é uma região muito bonita. Apesar de ter pegado chuva e tal, eu fico imaginando isso aqui um dia de céu azul. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todos os parceiros. Eu amei o convite. Eu espero poder voltar aqui e da próxima vez com a minha mochila, a minha botinha, porque eu vou estar pronta pra ser uma peregrina. E se você curtiu a Mandica, se você assistiu até agora, comenta aqui embaixo o nosso código secreto. Vão ser duas cruzes em homenagem a esse lugar aqui, ó, que envolve muita fé, que envolve peregrinação. Então, comenta aqui embaixo, tá bom? Ó, um super beijo. Se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho. Essas coisas que eu sempre peço pra vocês. Tchau, tchau e até a próxima.